Oi, tudo bem? Seja bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou comer tapioca de chocolate. Eu sou chocólatra, muito chocólatra mesmo. Eu sou viciada em chocolate, adoro comer chocolate. Então, vamos comer. Olha isso. Acho que eu estou com água na boca. Nossa. É muito bom. É muito bom, muito bom. Muito, 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 muito. Estou com água na boca. Estou com água na cabeça. Você está com água na boca e não ficaarnya tão saudável para comer quibe aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chocolat. Eu deixei ele bem, eu deixei ele com a textura de brigadeiro, bem grosso, olha isso, é muita tentação. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro, bem grosso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro, bem grosso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro, bem grosso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro, bem grosso, olha isso, olha isso. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro. Eu deixei ele com a textura de brigadeiro. E você, gosta de tapioca e tapioca de chocolate? E de chocolate você gosta? Eu gosto de tudo isso. 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 Eu gosto muito do que eu gostei. Tudo muito bom. É muito bom. Apenas e açaí. É muito bom. Muito bom. É muito bom. É umaquiagem. Açaí. 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 Se inscreva no canal, ative o sininho. Amém. É muito bom. Vamos lá. O que é isso? É muito bom. oi leite com tachu 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 tachuk tach s talents sir tach cuof tus em bacSD tang Se você assistiu até aqui O meu muito obrigada E se você ainda não foi inscrito no canal Se inscreva E se você gostou desse vídeo Deixe o seu gostei Para ajudar no engajamento do canal Deixe o seu Comentário O que você acha do vídeo Um beijo grande E até O próximo vídeo O que você acha do vídeo O que você acha do vídeo O que você acha do vídeo